Os agentes da Polícia Civil deixaram a Delegacia de Homicídios em Rio Doce ainda durante a tarde. Por força de mandado de prisão temporária, José Caio da Silva, de 24 anos, foi conduzido à Delegacia no início da noite. Ele foi preso em Jaboatão dos Guararapes, na casa do avô. Ao ser questionado, o rapaz negou a participação no latrocínio. Você tem alguma coisa para falar? Não tenho nada para falar, não. Você está... algo para você se defender? Não tenho nada para falar, não. Você teria algum envolvimento nesse crime? Nenhum. E por que você acha que está sendo preso? Tenho nada para falar, não. Você acha que está sendo feito algo contra você, alguma injustiça? Tenho nada para falar, não. Você acredita que houve algo de errado assim com você? Tenho nada para falar, não. Nada em sua defesa? Nada. Você não tinha nenhum envolvimento com esse crime? Conhecia o pessoal que fez isso? Nenhum. José Caio passa a ser o quarto suspeito de participar do crime contra a comerciante Mahatna Grácio de Carvalho, de 27 anos. Segundo a polícia, ele conhecia os três envolvidos no crime e teria ajudado os assaltantes passando informações sobre a vítima. A questão mais forte que a gente sabe é que ele é amigo dos executores. Era funcionário do bar e do Caldinho e também era amigo dos executores. Inclusive a gente tem imagens dele com um dos executores e ele também já reconheceu. José Caio foi deixado em casa por Mahatna pouco antes do assalto. Ele trabalhava no bar há cerca de três meses e disse em depoimento que chegou a ouvir o tiro disparado contra a vítima, realizando socorro logo em seguida. Ele também esteve presente no sepultamento da comerciante. Mas a suspeita de que todas essas ações tinham como objetivo despistar as investigações. Ele é o quarto suspeito. O quarto, três foram presos em flagrante e agora a gente completa com o quarto suspeito que a gente acredita que tem envolvimento no crime. A gente intimou ele por mais de uma ocasião e ele não compareceu e tentou se ocultar lá em Jaboatão, no bairro de Piedade. A comerciante, que era dona de um tradicional bar no sítio histórico de Olinda, morreu vítima de um latrocínio, ocorrido na madrugada do último sábado no bairro de Rio Doce. Ela voltava do trabalho quando o crime aconteceu. Temos informações que ela, de fato, fez como de costume e limpou, fez a coleta do dinheiro do apurado do dia. E que, de fato, o suspeito que a gente prendeu hoje tinha conhecimento desse fato. Salatiel Brandão dos Santos, de 21 anos, João Carlos dos Santos Barbosa, de 19 e Eudes Carneiro do Vale Filho, de 29 anos, foram presos pouco tempo depois em uma blitz da Lei Seca, também em Olinda. Salatiel confessou ter atirado na vítima. Os outros dois suspeitos negaram participação no crime. No carro onde o trio estava, a polícia encontrou R$ 100, o celular e documentos da vítima. A arma que teria sido usada no crime foi encontrada por uma catadora de material reciclável, em uma lata de lixo, próxima ao local do assalto. De acordo com as investigações, José Caio já teria passagem pela polícia, por tráfico de drogas, e teria participado de um assalto praticado em companhia de um dos três suspeitos do latrocínio. A princípio, a gente acredita que é uma quadrilha, que fazia diversos assaltos, né, em Olinda, na cidade de Olinda. E ele tem uma participação, mas a princípio, para falar de mandante, é muito cedo ainda.